Vou te dar um outro exemplo. Ano passado o UOL fez uma... Deu um prêmio assim, mas não teve prêmio, prêmio, né? Foi um... Foi tipo uma premiação fictícia. Só nominal, sabe? Sem prêmio mesmo. E era pra o melhor youtuber gamer de 2016. Aí nem tinha me colocado na lista. Sim. Meu nome não estava lá. Mandei mensagem pro UOL. Falei, pessoal, vocês poderiam incluir meu nome? Porra, Silvão, já era pra estar lá o seu nome. Eu vou estar de hora com o meu bolo. E aí ele colocou meu nome lá, faltando dois dias pra acabar. Sim. A votação. Eu tava numa live e ele me mandou mensagem. Falou, Silvão, seu nome tá lá. Eu cheguei e falei, molecada, meu nome tá na votação. Aí vocês quiserem votar, votem no seu youtuber favorito. Tem um monte de gente na lista. Então, assim, tem aí, vê qual que é o youtuber que você mais gosta e vota nele. Só que eu tava numa live com oito mil pessoas. Sim. Aí foi oito mil pessoas. Na hora que eu falei, colocaram meu nome na lista, foi todo mundo lá e votou em mim. Uhum. Aí falaram que o UOL tava trapaceando na votação. Porque nem tinha meu nome, do nada eu apareci como vencedor. Eu usei bote. Nada de arma? Pegar a pistola, vamos descer. Olha o cara aí na frente. Vai cobrar eles ou não? Tô com uma dose aqui. Tô com uma dose aqui. Meu Deus do céu. Você que tá atirando? Não. Só tenho dois. Matei já. Mas enfim, então eu... Vem, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu vou te levar uma arma. Você capa sem nada. Pera aí, vou te levar uma arma aí e aí você vem. Tá em cima? Tá em cima. Tá, pera aí. Tá entendendo meu ponto de vista, sério? Entendi, entendi, tá certo. Não, tá certo. É, tinha que ter isso aí. Ó, pega aí. Pega. Aí eu pergunto pra você. 10 balas? Nossa. Não, 20, 30 balas. Ah, tá. Vai, que ali tinha uma SKS ali embaixo que eu vou buscar pra mim agora. Aí eu pergunto pra você. Não, assim é justo, aí é justo. Você acha realmente, do fundo do seu coração. Estamos amigos. Nós somos amigos. Sim, 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 sim. Do fundo do seu coração, você realmente acha que eu fui o melhor youtuber game de 2016? Óbvio que não, né? Cara, eu gosto do teu conteúdo. Tá, mas não é, velho. Ó, tá. Se não foi você, quem era o outro que tava na lista? Eu. Por exemplo, eu. Por exemplo, eu não... Agora, humilde. Agora, humilde. Falando. Eu, eu, em... Eu, no quesito... É, comunidade... Cara, eu represento a comunidade do... De Forza, por exemplo. Aqui, aqui, aqui. Deitei. Nossa senhora, tu viu essa ou não? Hã? Olha, eu tava sem mira, eu só fechei o olho e segurei o clique. Nossa senhora. Depois clipe aí, porque... Meu Deus. Eu tenho, tipo assim, uma representatividade muito grande na comunidade de Forza. Também só eu que jogo essa porra. Não, só Forza. Jogo de corrida no geral, né? Jogo de corrida, sim. Jogo de corrida. E... Fiquei na minha frente, na frente, na frente. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas tem que pegar um cover aqui, senão fodeu. Dois, dois. Um na direita, outro na esquerda. Batei. Um. Bateu o outro? Batei. Boa. É luteada pra nós. Aí sim, aí os meninos tão gostando de ver. Fazer alguma coisa em pró do jogo, tá ligado? Joga, joga o bagulho e nunca fez nada pra ajudar o bagulho a crescer, tá ligado? Sim. Na verdade, quando você faz uma votação popular, você sempre vai, você sempre saiba que quem vai ganhar é quem fizer mais campanha. Isso é fato. Sim, sim, sim. Então, assim, fica aí minha sugestão pro próximo. Listem os... Já lutei aqui. Listem os influenciadores de maior relevância. Ah, sou uma lista nem que seja extensa por ordem alfabética. E... Coloca os jurados lá pra votar. Dar as notas e tudo mais. Você vê o próprio Renatinho. Ele é pequenininho e tal. Não pega muita gente na stream, mas tem uma representatividade muito boa no Counter Strike, né, mano? Uhum. É um cara que gosta, é um cara que tá sempre lutando, é um cara que tem um ideal muito forte. Uma vez eu tava assistindo a live dele, ele tava falando assim, Galera, quando vocês perdem 10, 20, 30 minutos da vida de vocês apoiando alguém que tá jogando o jogo que vocês gostam, você tá ajudando a comunidade a crescer. Entendeu? Isso é muito foda. Isso é uma ideia muito foda. Não importa quem seja. Não importa se seja o Fallen, se seja um Pro Player ou um cara que tá começando. Quando você perde um tempo pra assistir ou pra ajudar, pra ver aquela pessoa melhorar na gameplay dela, você tá ajudando a comunidade a crescer, mano. E com isso vem patrocínio, com isso vem visibilidade, vem um monte de coisa boa aí por trás disso. Cresce campeonato, cresce um monte de coisa. Premiação. É bem legal, mano. É isso aí. Bora, o Seren, corre. Tô correndo. Até botei as armas na... Bebo nas cadelas. E aí, Médio, o que tu tem aí? Eu? Tenho um. Tô, pegou mais um aqui. Bom, ninguém passou pra cá, né? Eu quero voltar firme e forte agora em 2018. Canal. Lives. Gincanos. Fazendo as brincadeiras diferenciadas valendo um milhão de reais. Ah, isso. Bom, se ninguém me lutear, vou passar direto. Ai. Foi a gente que bateu? Tomei um tiro, hein? É, então. Você tomou tiro também? Tomei. Então foi bater alguma coisa. Melhor a gente ir embora, né? Então vai. O cara tá atirando não sei da onde aí. Tem nem a buzininha. Mas e aí não tem. Vou fazer uma. Eita, eita, tamo levando, tamo levando, tamo levando. Vou curar, mano. Joga bem, viu? Os meninos jogam bem lá. Já levou um. Nossa senhora, levei outro. Joga bem, os meninos. Eu vi, eu vi, eu vi. Mandaram a play fina, né, mano? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eita, eita. Eita, eita. 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 Uma parada que eu acho estranha Por que essa porra desse loot já não vem na mão Do jeito que tá as armas dos caras, né Mas o cara tá com a arma montada Nossa, o cara tava com o mesmo Bom, já tinha um perguntão só aqui, ó Não vem mais ninguém, né Dois Acho que não vem mais não O avião passou reto, ele não passou na Novo, esqueci os dois tantos Aí eram os que estavam em novo Ah, outra coisa que eu acho que poderia ser legal também Eles fazerem é assim Vai fazer alguma coisa de streamer Categoria Pro player, humorista IRL Jogos variados De repente pode ser uma boa O que eu tô fazendo é isso, Teninho Tô vendo esse carro aqui pra gente pegar se fechar pra longe Tem um foo aqui Ah, tem? Ah, pera aí Uhum 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 Não, foi só falar que o jogo tava redondo que o Bida chegou aí Fala, Bida Tô jogando no Xbox, Bida E aí o Sterinho, tá os dois no Xbox Xbox One X, hein 20 FPS, olha lá, bombando De ação Xbox tá sofrendo pra rodar esse jogo aqui O Xbox X tá rodando, diz que tá rodando bem, mano Mas é no Lua Só o Anormal que tá rodando, tá cagado É, o Anormal tá ruim Bom, teve tiro na cidade, o Sterinho, então vamos dar aquela passadinha aqui assim Bora, bora, bora Por aqui, o Sterinho Olha o M24 do pai, Vinayá Streamer, revelação, BR, Silvão É, revelação, faz pouco tempo que eu faço live Streamer velho, tinha que ser Tá caindo mar Para o carro aqui na beira Vou lá, velho Pegar o vinho de barco, fodeu Espera eu aí? Tá esperando Tem tira atrás, o Sterinho Tem cara vindo, tem cara vindo, tem cara vindo Tem cara vindo De carro ou de barco? A pé É Caramba, morre não Morreu Era um só? Era Tava te mirando com força total A WM Você quer a K? Não Vou lutear o cara que tá aqui Categoria Streamer broxa Isso aí, colocar o seu pai lá Pela da puta Isso não foi de carro, não bota o carro de couve Precisa não tomar dos lados Eu tanso Ah, ninguém vai tá aqui não Acho que alguém vai ficar mirando aqui Ó Quatro medkit Dois belicos Quatro X Quer quatro X? Não Que bonitinho Acho que deu, né Tem um barco vindo lá, Drop Vai pegar de cima? Tá vindo de lá pra cá, vou tentar Isso, eu chego a tempo Agora eles vão jogar na praia aqui embaixo Que você atirou nele, seu tanso Não cê deitou né? Já foi os dois Colete 3, K3, você quer alguma coisa? Pô, se tiver um colete 3 aí sem usar, eu quero Nossa, os caras estão full loot Silenciador, mira 8 Magic kit pra cacete Assim, no duro? Carlo, 8 Tô com muita granada, véi Tá pra 3 Mano, tem magic kit pra caramba aqui Tem Tem aquele explosão aqui, cê quer? Não Ó, granada, magic kit full, magic kit normal, deixei aqui Só pegar o silenciador de AR A gente vai ter que sair de barco Pronto, bora Bora Pra que não dá, tem que dropar mais dois Bora Tô dropando aí Tá dropando tudo aí Tô Maravilha que cê tirou, ele fez o silêncio de Lair Drop Ah, é bom desistir mesmo Ai Pera aí Assumei o volante, toma aí Bora Pelo menos fechar com Fechar com uma vitóriazinha, né mano Faltou umas zonas aqui jogando com a gente Caiu pra 40 aqui Aí você não tá no Xbox One X, não é possível Porque no Xbox tava 20 12 Da onde, da onde, da onde, da onde? Daí de cima, sobrado Ah, já vou usar meu kit full Ai meu Deus Eu vou nessa, eu vou nessa, eu vou nessa Mais uma pra explodir, mais uma pra explodir Se falar que o senhor viu o grenado aqui Ele tá ali em cima Tá ali em cima ainda? Tá Tô vendo não Consegui pegar daqui Dá uns tirinho aí pra chamar a atenção Foi o silenciador Joga a granada na varanda aí que mata Tá olhando pra mim, o filha da... Joga a granada na varanda Não tenho mais Boa Minha vez de jogar a granada, meu lindo Caralho, o que foi isso? Eu tô chovendo granada lá agora Entrou? Ah não, cadê você? Hum, tô chegando Chegou outro time, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 clica, 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 clica Aí, vai matar você Vai matar você, cara Da onde? Ah, nem fodendo, velho Os caras tão jogando em 4 jogadores Ah, mano Eu não sei Não, tô vivo ainda São 4 jogadores aí, velho Jogando junto Aí, ó Matei um cara Ganhei aqui, ó O corpo dele na minha frente Fui matar o segundo dentro da sala Apareceu um cara atrás de mim Viu os nomes? Não Fala eu não sei Ah, que merda Eu vou quitar aqui Não, pode continuar Eu vou dormir, Starin Não, mas não ia quitar não Tá doido Falta só 18 Pegue aí Chega aí Nossa, eu fui jogar granada na salinha Apareceu um cara atrás de mim Nada a ver É, eu não entendi Porque eu matei o outro Eu matei um na escada E não E pensei que tinha terminado o jogo Caiu fedendo O cara tá jogando de trio De squad Sei lá Já dá Beleza Não vai dormir não, molecada Fica aí pra te dar aquele gank lá Vamos dar uma força Pra alguém que tá começando Tinha um cara pra cá Tem um ali Dois Aqui na minha frente Olha pra mim não Olha pra mim não Cadê os dois caras que caíram Que desceram pra cá Lá em cima Pela Tô vendo tiro pra esquerda Viu M24 A sua frente ali Boa garoto Que isso Jogando fino do fino Tô terminando, né, mano Só pegar essa granadinha aqui Vai que não é preciso Vou garantir minhas costas aqui O que você acha Tá certo Vou dar um biriquinho Se ganhar é God, hein Ah, mano Não sei se eu consigo Não tô nessa Ainda não tô nesse nível, não Tiro pra lá Pra ver pra onde vai fechar Pra gente garantir as costas E não Se fuder Nunca confiei Vou esperar o choque Vou avançar com o choque Ficar naquele negativo ali em cima Rapaz É tiro, hein Será que não vem ninguém atrasado mais? Os caras tão tudo na frente O que você acha? Ajuda, porra Você contra cinco Pega o high ground aí E deita Eu acho que tem Tá onde? Você viu? Uma casinha Na sua frente Esquitou da janela Não tenho certeza Esse caso vai machucar Muito, hein Ele vai ter que sair daí E você também Muito do tipo Matar você aí dentro Agora que ele só não estraga Minha play Já tá safe Ali um, ó Eu na sua direita Eu acho Tô vendo o passo do seu lado Tá lá, tá lá Eu vi Vou atrás da pedra Tem mais Mais três vivos Não é só ele Acho que ele já me viu Pior que fechou pra lá Você tem smoke Ele entrou? Não Tá ali ainda Tem mais um amigo dele Vivo Boa garoto Você e uma dupla O que que eu faço agora? Hum Enfia numa moita Filma No cu Contorna safe Deixa a bundinha no gás Você pula mais fácil de te ver Espera aí Tem um cara deitado É Tá em cima Ali, ó Ah, para a esquerda Para a esquerda Parou de andar bem na hora, hein Tô direita Não é nada Tem na sua esquerda Ah, pela minha sacola Ah, que merda Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Segundo lugarzinho Tá bom Valeu, lindão Obrigado pela play, viu Valeu, é nóis Quando o senhor estiver fazendo like Se quiser jogar mais cedo Manda mensagem Tá, mando sim Pode deixar Combinado Beijo, meu lindo Bom descanso para você Valeu, tamo junto Valeu, Therio Falou